Samba Formar sem um bloco de bambas e cair sem esse samba pra contrariar Se a força da grana mais preta maltrata o planeta com tanta mutreta De quem só quer ganhar, não vai passar Se a nossa alegria que dança, que traz esperança, que contrabalance E que nos pode salvar Vamos andar Se as águas secaram, se os homens piraram E agora quem vai mandar água pra ioioi? Sou mais o profeta que diz Vá de resta, apocalipse, salve o samba Se a força da grana mais preta maltrata o planeta com tanta mutreta De quem só quer ganhar, não vai passar Se a nossa alegria que dança, que traz esperança, que contrabalance Que nos pode salvar E que nos pode salvar Vamos andar Se as águas secaram, se os homens piraram E agora quem vai mandar água pra ioioi? Só mais o profeta que diz Vá de resta, apocalipse Salve o samba Salve o samba Salve Salve Legenda por Sônia Ruberti